E aí pessoal, aqui vou comentar sobre os principais pontos turísticos de Montevidéu, que é a capital do Uruguai. Aguarde que o vídeo já vai aparecer. Eu vim de Punta del Este até Montevidéu de ônibus, leva em torno de duas horas. Paguei em torno de 319 pesos uruguaios, que dá em torno de 37 reais por pessoa. Conforme comentei em vídeos anteriores, o custo de vida nesse país é um pouco alto, pois os preços estavam de 20 a 30% mais caros que o Brasil. Pelo menos a hospedagem estava bem mais barato do que Punta del Este. Como meu cronograma estava um pouco curto, tive somente um dia para conhecer a cidade, mas acredito que são necessários pelo menos de 2 a 3 dias para conhecer bem o local. Aproveitei para conhecer o Free Walking Tour, que traduzindo seria Passeio Gratuito a Pé. É uma modalidade de passeios guiados, de cunho turístico e realizado a pé. O guia estaria visitando os pontos turísticos e explicando a história local. Existem em principais capitais de todo o mundo. Geralmente, eles fazem propaganda nos hostels da região. Os passeios acontecem duas vezes ao dia, pela manhã e outra na parte da tarde. Apesar do nome constar como Free, ou seja, gratuito, os guias sobrevivem através dessas contribuições, ou gorjetas oferecidas pelos turistas. Então, não seja mão de vaca e faça uma contribuição justa a esses profissionais. Conforme eu mostrei anteriormente, eles ficam vestidos de azul, segurando uma guarda-chuva também dessa cor. Os horários estarão na descrição. Esse é o primeiro ponto que visitei, o Rio de la Plata. É ótimo para você fazer uma caminhada. Aqui temos a prefeitura de Montevidéu. E bem aqui temos o ponto para pegar o ônibus turístico, com o qual eu não recomendo, pois todos os locais que utilizei desse serviço era caro e eles não oferecem o que promete. Essa é a plaza independência. E lá atrás temos o Palácio Salvo. É possível visitar ele em dias específicos na parte da tarde. Os detalhes estarão na descrição. E lá atrás temos a estátua de José Artigas. E bem embaixo fica o seu mausoléu. Aqui é a Puerta de la Ciudadela, o que restou do antigo Forte da Cidade, utilizado pelos espanhóis na época da colonização. Do outro lado, bem na plaza independência, estará encontrando o pessoal da Curioso Free Tour. Conforme eu comentei, eles ficam de azul segurando essa guarda-chuva azul. Então é bem fácil identificar. Aí o que eles vão fazer? Eles vão explicar sobre a história da cidade e depois visitar o mausoléu de José Gervásio Artigas. Ele foi um político e militar uruguaio, reconhecido como herói nacional. Um dos grandes responsáveis pela independência do país. E lá no fundo, estão guardados os restos mortais desse herói nacional. E lá no fundo, estão guardados os restos mortais desse herói nacional. Nesta praça, temos a venda de antiguidades, artesanatos e souvenirs. Lembrava um pouco a Praça da República que temos no centro de São Paulo. E aí no fundo, temos a fonte dessa ponte. E aí no fundo temos a fonte dessa ponte. praça. E aqui o nosso guia explicando sobre a história da cidade. Bem ao lado nós temos uma catedral. Ele fica bem próximo à última praça que visitamos. E essa seria a rua que dá acesso ao Mercado del Puerto. Está quase no finalzinho do passeio, que dura em torno de duas horas. Evite caminhar por essa região à noite, pois existem relatos de furtos e assaltos. E lá nós temos o Mercado del Puerto e quase terminando o passeio. Aproveite esse tempo pra despedir do seu guia e entregar a gorjeta. Posso dizer que valeu cada centavo. O pessoal do Curioso Free Tour é nota mil, então eu recomendo fazer passeio com eles. Aproveite pra fazer o seu almoço aqui no Mercado del Puerto. Como comer uma parrila ou chivito, que foi a recomendação do guia. Você vai gastar aqui na média de 400 a 600 pesos, que dá em torno de 50 a 70 reais por pessoa. Existem muitas opções de restaurante. E aí 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 E a comida também era boa. Não esqueça de no final dar a propina ao garçom, que traduzindo seria a gorjeta. No mínimo seria de 10% do valor da conta. A comida deles era muito bom. Após a refeição, eu fui direto para o palácio legislativo. Como lá era longe, eu tive que pegar um ônibus. O valor da passagem do ônibus saiu em torno de 38 pesos, que daria em torno de 4 reais e 50 centavos. Utilize o aplicativo Move It para isso. Os detalhes também vão estar na descrição. O Palácio Legislativo é a sede da Câmara dos Deputados e do Senado do Uruguai. Recomendo fazer a visita guiada no interior dele, mas eles acontecem somente em dias de semana, em 2 horários, às 10h30 e às 15h. Deve pagar o ingresso no valor de 90 pesos uruguaios, que vai dar em torno de 10 reais por pessoa. Uma coisa ruim do Uruguai é que nos finais de semana não funciona nenhum museu ou visitação a prédios públicos. Achei isso uma pena. Achei isso uma pena. Por fim, estamos no mercado Agrícola de Uruguai Seria mais ou menos como Um mercado municipal Mas ele Parecia como um shopping Pois eles vendiam Produtos Havia Praça de alimentação E é lógico, venda de frutas Vegetais e carnes em geral Eu recomendo Aqui para você fazer as suas Refeições, pois tinha um preço justo Um outro local que recomendo É o shopping do Terminal de ônibus Três Cruzes É uma outra opção Para quem quer comer A um preço justo Outros pontos que eu não pude ir Mas que recomendo a visita Aqui em Montevidéu É o Parque Prado Pra você ver O Monumento La Diligencia O Shopping Punta Caretas O Farol de Punta Caretas A Playa de Los Positos E conforme eu comentei anteriormente Evite andar à noite Na parte velha Ou seja, na cidade velha Pois é bem perigoso Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Das informações Curtam e se inscrevam no canal Valeu E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?